Eu não sou culpado As minhas súplicas não escutou Hoje você chora, triste e arrependida Para os meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui à sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo num bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Segue mulher, vai viver de mão em mão Porque o remorso pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome O meu sobrenome E aí